Pra você ligado na tela da EA Sports, que dia é esse? Céu limpo, limpo, perfeito pro jogo de hoje. Eu sou o Gustavo Villani, tenho aqui comigo na cabine o grande amigo e comentarista Caio Ribeiro. Eu sou o Guga Villani, ao meu lado na cabine da EA Sports, o comentarista é Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora. É o Arsenal contra o Ajax. Tô ansioso pra ver a proposta das duas equipes, Villani. Vamos ver que... No mano a mano, pra fazer! Recupera a posse de bola no último instante! Leu bem, se posicionou e cortou uma bola. Ronaldo Fenômeno. Vem Ronaldo. Foi esperto, se antecipou bem e cortou. Cara a cara pra fazer! Segue o perigo. Fica fácil. Ao Raidos. Passe interceptado, boa leitura de jogo. Ferran Torres. Bola roubada sem falta. Ronaldo Fenômeno. Verguiz. Verguiz. Pulisete. Segue com a bola no ataque. Bola na defesa. Não dá certo o ataque. Chega e tira. Numa boa. Ronaldo. Olha só o desempate. Olha só o desempate. Bom corte. Bom corte. Leu bem o lance. Conduz na moral pro ataque. A Vex. Bola de graça. Trila o apito pela última vez. No primeiro tempo, intervalo de jogo. O técnico resolve mexer no time. Ajax no centro do campo, tocando na bola. Começa a segunda etapa. Al Raidos com ela. Romero. Camada. Interceptado. Era bom o lance. Perdeu. Fica com o arremesso. Ferran Torres. Preciso. Antecipa bem e fica com a bola dominada. Vai empatar. Atenção. Esperto. Deu na trave. Despacha a bola dali. E vai avançando com a bola. E vai avançando com a bola. Vai mudar a cara do jogo. Tem gente esperando pra entrar. Sobe a placa. Vem a alteração. 1 a 1 no placar de jogo aberto. 1 a 1 no placar de jogo aberto. Toma. Toma a bola. Numa boa. Tira a bola. Tira a bola na dividida. Vai carregando. Dá pra tocar. Antecipe. Quarta na área. Verguiz. Ferran Torres. tira a balinha do jeito que dá. Pra desempatar. Atenção. E é pênalti. Arbitragem marca. Sobe a placa. Dois atletas de uma vez só. Olha o gol. Gol. Bateu com consciência e capricho. De olho no placar. 2 a 1. Arsenal. Falta. O árbitro dá vantagem pro Arsenal. Termina o jogo. Conseguem evitar a derrota fora de casa. O time não soube controlar o jogo. Guilherme.